Olha, pergunta muito interessante. O paciente tem 85 anos, já tem focos de metástase e provavelmente de câncer de próstata. E a biópsia sim é necessária. E por que a biópsia é necessária? Nem todo câncer de próstata é do tipo adenocarcinoma. 90% deles são dessa natureza, que é o câncer de próstata mais frequente. Mas uma parcela pequena pode ter outro tipo de característica e o tratamento é completamente diferente. Por exemplo, os linfomas também podem crescer dentro da próstata. Os sarcomas também podem crescer dentro da próstata. Os tumores de bexiga também podem infiltrar dentro da próstata. Então, a biópsia é muito importante para definir qual é o tipo exato de câncer e estabelecer a estratégia de tratamento. O que talvez, no caso do paciente em questão, uma biópsia de 18 fragmentos não seja necessária. Talvez 3 a 4 fragmentos pode ser uma biópsia menos invasiva para ele. Melhoras.